Deu meia-noite, convoquei ela patrita Chavei no top, ela já sabe que é barrita Só vem mulher daquele pique poulado Daquele top que delícia tá calciado Já vem na intenção, pois o que ia pra me dar Tá ligado, vem mulher, hoje não vai sangrar Deu meia-noite, convoquei ela patrita Chavei no top, ela já sabe que é barrita Só vem mulher daquele pique poulado Daquele top que delícia tá calciado Já vem na intenção, pois o que ia pra me dar Tá ligado, vem mulher, hoje não vai sangrar E a noite toda quando vem se acabando Praticando com a xereca no pino cubano Foi praticando com a xereca no pino cubano Ela vai barra de cima pra baixo, ela vai sentando Praticando com a xereca no pino cubano Foi praticando com a xereca no pino cubano Praticando com a xereca no pino cubano Foi numa sexta-feira, hoje tudo começou mulher Já cruzou uma liga, novinha, barulou Com aquele vestido puto, suas amigas rebolando Tá ligado, eu tava olhando, percebeu que ela veio arrastando Naquele pique novinha, e os dois irmãs e um também Já cruzou uma liga, novinha, barulou Com aquele vestido puto, suas amigas rebolando Tá ligado, eu tava olhando, percebeu que ela veio arrastando Naquele pique novinha, e os dois irmãs e um também Já cruzou uma liga, novinha, e os dois irmãs e um também E toque daquele jeito, que eu sei que tu representa Pra 360, na piroca depois tu senta Pra 360... Pode continuar, isso aqui é o óbvio, é ele, é o óbvio DJ Jean, paciente, ó essa putaria Já que eu tomo, tá na fila Mas eu vou revelar meu segredinho Que eu faço pra dura com essa menina Vou, vou na quepeguinha Quem vem na porrada Vou, vou na quepeguinha Quem vem na porrada Vou, vou na pepeguinha Quem vem na porrada Vou, vou na pepeguinha Quem vem na porrada Vou, vou na pepeguinha Quem vem na porrada Cinco horas de sexo, tô a novinha lá Já que eu tomo, tá na fila Mas eu vou revelar meu segredinho Que eu faço pra dura com essa menina Vou, vou na quepeguinha Quem vem na porrada Vou, vou na quepeguinha Quem vem na porrada Quem vem na porrada Quem vem na porrada